Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Certa vez, Tukarama, um grande santo, estava sentado perto da margem do Rio Ganges, fazendo Bajan, cantando os nomes de Deus. Certa vez, Tukarama, um grande santo, estava sentado perto da margem do Rio Ganges, fazendo Bajan, cantando os nomes de Deus. Tukarama, muito invejosa, que queria perturbar Tukarama. Para provocá-lo a lutar com ele, ele cuspiu na cara do Tukarama. Tukarama, imediatamente, não se incomodou com aquilo e foi até o rio e deu um mergulho no sagrado Rio Ganges. E voltou à margem, onde estava fazendo seu Bajan e continuou a cantar e cantar. O homem que estava observando, viu essa atitude dele e voltou a dar uma cusparada. E Tukarama voltou ao rio e tomou um banho. Isso aconteceu por 108 vezes. Toda vez que Tukarama ia e dava um mergulho e voltava para a margem do rio, ele continuava cantando. Sem ficar irritado ou zangado. No final, o homem invejoso ficou muito farto e perguntou. Como é que você não está ficando com raiva? Tukarama respondeu. Por que eu deveria ficar com raiva? Tukarama, na verdade, eu deveria te agradecer. Por causa de sua misericórdia, eu tomei banho nesse rio sagrado, o rio Ganges, 108 vezes. Normalmente achamos desconfortável ou fácil agradecer uma pessoa que nos ajuda de maneira favorável. Mas se alguém nos ofende, ficamos com raiva dele. E é muito difícil nós dizermos obrigado. Tukarama era um grande devoto de Krishna. E ele via Krishna agindo através das pessoas. Como ele estava próximo do rio Ganges e era uma pessoa muito compassiva. No final, ele agradeceu muitas vezes àquele rapaz por ter feito um ato que o ajudou a se tornar mais consciente da espiritualidade.